Olá divas e divas, gente linda, maravilhosa e hoje eu vim gravar esse vídeo pra vocês porque esse vídeo de hoje gente, vale a pena assistir porque ele é bomba é, não sabia que eu fiz isso mas vamos ver o que a edição faz pra gente aí você sabia que cabelo simplesmente, dependendo daquilo que você usa ele pode pegar fogo e roda a vinheta é isso mesmo, gente, você acredita que cabelo pode pegar fogo? pois é, pode pegar sim, não é não é balela, isso aconteceu comigo então eu quero contar pra vocês o que aconteceu depois eu vou mostrar aqui pra vocês como é, como que esse cabelo pode sim pegar fogo a cliente chegou pra mim no salão cabelo lindo, maravilhoso cabelo no meio da cintura cor bacana, aquele cabelo lindo sabe aquele cabelo diva? mas tem aquela fatídica pergunta que a gente faz pras clientes e aí minha linda, tudo bem? o que você gostaria de fazer no seu cabelo hoje? o que você fez no seu cabelo nesse período de tempo? e aí a cliente responde assim pra você oi Nando, tudo bem? nossa, que legal, que prazer assim, estar aqui com você, sabe? olha, eu sigo no Instagram, Snapchat, Facebook e eu sempre vejo transformações que você faz na televisão assim, fico empolgada então eu quero ficar diva como você faz sabe, fica diva maravilhosa aquele, aquela morena iluminada que você fala morenas iluminadas pois é, eu vim pra isso assim, sabe? você perguntou se fez alguma coisa mas na verdade tá quase virgem, viu? meu cabelo assim você vê, tá natural separei, deixei de fazer um monte de coisa simplesmente pra vir aqui ficar linda, maravilhosa ah, quero sair daqui diferente hoje hoje eu vim pra mudar aí, a gente ouve tudo isso da cliente nesse momento eu fico pensando, gente assim, se o cabelo ele, ele tivesse voz ativa eu acho que o cabelo ia se pronunciar de uma forma muito interessante viado, presta atenção não vai pro que ela tá falando, não ela não te contou, cara ela tá com o cabelo no meio das costas falou que tá um ano aí porra, sem fazer nada as minhas pontas aqui, ó tô grandão, tô compridão minhas pontas, cara, tá fudida eu tava loira um tempo atrás só que o cabelo não tem essa voz ativa toda, né? a gente não imagina a gente não pensa muitas das vezes a gente não sabe que o cabelo foi muito maquiado com colorações, descolorações por isso que é muito importante fazer o fatídico teste de mecha claro não, tranquilo vamos fazer o teste sim você acha necessário? porque de verdade pode confiar tô tranquilo faz muito tempo que eu não faço nada cabelo quase preto e verde assim, eu tinha realmente umas pontinhas assim mais claras mas olha eu apliquei um tonalizante que é a base de água aí quando você ouve isso da cliente você fala humm, safadinha quer dizer que você tinha alguma coisa e não queria me contar não é verdade? humm, você não queria me contar entendi na verdade o cabelo é verdadeiro o cabelo é verdadeiro ele fala tudo o que tá acontecendo com você tudo o que você fez basta colocar um pó descolorante no cabelo pronto ele se revela inteiro além do cabelo ele te desmentir em tudo ele também é burrinho gente, eu falo que o cabelo é burro burro ele só sabe fazer continha demais ou seja, ele só soma só soma só soma 4 mais 4 4 mais 4 vai pra mim 4 mais 4 fala ligeiro 5 acertou esses tonalizantes essas cores aí que você encontra às vezes no mercado que você vê que não tem amônia esse negocinho assim de às vezes você abre tem até aquele cheirinho de erno parece aí que você pegou no quintal da sua casa toma cuidado gente, não existe milagre milagres não existem dentro disso pra fixar a cor pra cor ficar legal fixada no seu cabelo tem que ter alguma ação química e muitos é a base de chumbo metais pesados e esses metais pesados é a maldição do cabelo é a maldição não é que esses produtos sejam ruins ou que prejudiquem o cabelo 100% na verdade esses produtos eles são egoístas no momento em que eles entram no seu cabelo eles não dividem espaço mas com ninguém como fazer o teste de mexa como que é esse teste você vai lá na cabeça e a gente vai fazer aqui na frente pode dar um cotoco aqui na frente pelo amor de Deus metais de mexa você vai lá atrás pega uma mecha de média pra grossa mecha fininha não dá muito resultado não uma mecha grossa aqui atrás pega pó descolorante você pega oxidante de 40 volumes OX de 40 volumes ou seja pó descolorante OX de 40 volumes mistura tudo faz aquela misturada toda pega esse cabelo com papel alumínio pega essa mecha aplica bastante pó descolorante aí fecha com papel alumínio e lacra bem papel alumínio aí você fala Nando por que 40 volumes? já vamos dar uma carga máxima de oxidação carga máxima pra gente saber como que está o estado desse cabelo você fala assim mas Leandro é só um tom sobre tom é só eu não quero ficar loiro eu não quero descolorir o meu cabelo então eu vou pegar uma coloração uma tintura mais uma dica aí pra vocês tinta não clareia tinta se tinta não clareia tinta não adianta você pegar uma coloração um pouco mais clara e aplicar esse cabelo que já foi colorido o que vai acontecer? vai manchar o cabelo você manchou seu cabelo então pra tirar a coloração do cabelo é só com descoloração entendeu? fiz o teste né que na minha cliente que estava afim de mudar o visual de repente dei uma volta saiu um pouquinho lá vem meu assistente desesperado e agora corre ai 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 e eu cheguei lá desesperado do que estava acontecendo juro gente aquele papel alumínio envolto no pó descolorante o cabelo estava inchado parecia uma bomba parecia uma bomba inchada e minava água aí eu olhei assim pensei fodeu né parece que se vai abrir um papelzinho parece que vai BUM explodir e a cliente assim esperando lendo uma boa de uma revista e a gente ali atrás aquele assunto ninguém sabe o que está acontecendo a cliente também não e você quando a gente coloca a mão no papel gente juro o papel estava quente pegando fogo parecia que tinha saído do forno mas a gente tem que manter a carro tranquilidade vamos ver que merda que está ali dentro quando a gente abre o papel fumaça saindo quando a gente fala de cabelo pegar fogo não é que saem labaredas de fogo do cabelo mas ele começa a evoluir sai fumaça 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 do cabelo e aí o cabelo derrete por inteiro o cabelo derrete completamente tá quente olha pra gente aquela cara sem saber o que estava acontecendo aí você volta pra cliente e dá a notícia e mostra pra ela a situação você chega com o cabelo fodido e todo cagado aí você mostra pra ela o que está acontecendo aí tem aquela reação chata nossa Hernando como aconteceu isso que chato né pra mim já estava mais de um ano sem fazer nada estava tratando fazendo produtos bons nunca qualquer coisa aí chega a hora de você dar aquela péssima notícia pra sua cliente que no momento em que esse cabelo ele foi processado quimicamente com esses produtos que não são que são a base de chumbo que são a base de metais pesados e ela quer fazer e ela quer usar amônia por eles serem incompatíveis o cabelo já está processado ou seja só tem um tratamento que a cliente pode fazer nessa hora e o tratamento mais indicado pra esse tipo de situação é tesoura é triste falar isso gente mas realmente tratamento tesoura não tem o que fazer não adianta tratar do cabelo não adianta nada infelizmente na hora que você põe isso no cabelo de vocês e você quer ficar loira quer usar não tem como ficar loira se não for com amônia não tem jeito então tem que tomar cuidado com aquilo que você vai usar se você quer ficar morena pra sempre nunca mais quer fazer nem uma mechinha no cabelo nada ok você pode usar esses produtos que eles são bons pra esse tipo de coisa entendeu mas se você precisa se você pensa em ficar iluminada ou se você pensa em fazer um alisamento ou se você pensa em fazer sei lá até uma progressiva dependendo do ácido que você usa na progressiva esse cabelo pode ir por água abaixo então preste atenção naquilo que você usa preste bastante atenção naquilo que você coloca no seu cabelo leia rótulos e a situação principal né galera é ir em um bom profissional ter orientação de um profissional de beleza entendeu pra que ele te indique melhor pra que você saiba realmente de que forma você quer ficar bonita qual é a sua leitura visual ou o que você pensa em fazer no seu cabelo não só agora mas no futuro agora você pensa que ah eu vou aplicar isso no cabelo porque é natural a moça lá da farmácia ou a moça lá da loja de cosméticos me indicou ela falou que não tem amor ou mesmo você olhou ali e leu entendeu ou se ali leu tá de boa vou usar porque é natural a gente não sabe o que tem realmente na química então vale a pena ler os rótulos quais são os astros que tem e como eu falei principalmente procurar um profissional de beleza ok e pra não ficar só nas minhas palavras aqui no toque retoque a gente mata cobre e mostra o pau vou mostrar pra vocês agora na íntegra o que aconteceu com a cabeça e o cabelo da minha cliente vou mostrar pra vocês olha só esse cabelo isso aqui é uma mecha de cabelo olha 100% humana esse cabelo aqui foi cortado de uma cliente cabelo virgem 100% virgem olha e qual é a mulher que é virgem olha gente de cabelo achei o que tem nessa mecha essa mecha eu usei aquele tonalizante é o cabelo virgem não tinha coloração aqui tá gente ou seja o cabelo virgem não tem coloração aqui não é um cabelo com luzes com nada é um cabelo 100% virgem olha como tá brilhante olha o cabelo muito você nunca diria que esse cabelinho aqui poderia estar com algum tipo de situação diferente ou um processo químico diferente não parece né ó forte ó resistente ó totalmente forte ó não sai um fiozinho ó ó puxando não sai nada tá vendo ó nada na mão super forte o cabelo então esse cabelo está tonalizado cabelo virgem que está tonalizado ok o que que eu tenho aqui água oxigenada de 40 volumes e aqui eu tenho pó descolorante aquele pó ainda aquele pó roxinho sabe que ajuda a gente aí a atira os os amarelados pois é um pó que você compra na farmácia normal então eu vou misturar aqui ó um pó descolorante junto com a água oxigenada ó cremosa de 40 volumes bastante pó bastante água vou mexer gente tudo aqui na íntegra é pra vocês viu não estamos cortando vamos fazer nada ó deixa eu mexer deixa eu mexer agora eu vou colocar o cabelo mergulhar o cabelo aqui dentro ó mergulhando o cabelo aqui no pó descolorante vamos ver o que que acontece está acontecendo uma reação burbulhos começa a ouvir burbulhos começa a ouvir burbulhos olha aqui ó olha o que pode acontecer no seu cabelo olha aqui olha e olha que eu não coloquei no papel alumínio sem papel alumínio imagina isso no papel alumínio a explosão que não acontece não sei se consegue pegar a fumaça olha 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 a fumaça saída galera ó olha aqui olha como ficou aguado olha olha como ficou aguado ó vamos ver vamos ver agora o que que aconteceu com esse cabelo em nem três minutos nem três minutos gente não se passaram nem três minutos e outra coisa é que não dá pra vocês sentirem mas tá quente demais vamos ver galera o que que aconteceu com o cabelo olha a fumacinha do cabelo ó gente tá quente tá olha como tá pegando fogo aqui olha a fumaça que tá tá muito quente muito quente o papel a toalha é sequinha ó e tá muito quente juro pra Deus tá muito quente olha só gente olha como ficou o cabelo aquele cabelo bonito olha só imagina isso daqui na sua cabeça agora imagina que legal não né gente então aquele cabelo sedoso bonito brilhante que a gente já viu olha o que aconteceu com ele ó olha aqui olha onde ficou o cabelo em três minutos três minutos olha o que aconteceu você me vê que fede por conta do enxofre tá cheirando mal é gente o que sobrou daquele cabelão bonito sedoso brilhante olha isso aqui tá claro tá loiro mas não tá na cabeça né enfim esse cabelo não dá mais né uou just uou bravo então espero que tenham gostado desse vídeo de hoje se você gostou dê o seu like se você não gostou na verdade eu não acredito que você não tenha gostado porque se você tá comigo até agora é porque você gostou ah diga aí então dá o seu like lá e se aconteceu alguma coisa parecida com você com a sua amiga parente qualquer pessoa assim deixe seu comentário compartilhe ah o sininho lá em cima coloca lá o sininho ativa lá o sininho que ele vai fazer aqui aí você sabe que chegou o vídeo novo aqui do toque retoque com o Nando Brandão um grande beijo pra vocês e olha pra que ser menos se a gente pode ser mais e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho